Bom dia pessoal, bom dia meus amigos, minhas amigas do canal. Estou aqui no assunto da Fazenda Santa Rosa do Padre Levi Rodrigues. O assunto está cheio, como a gente observa. Muita água está sangrando nesse dia 3 de janeiro de 2022. Olha a quantidade de água aí. Muita água ali se defende. 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 Muita água ali se defende.